Vocês todos cuidem de vocês lá, esperamos ver vocês no próximo vídeo. Cuidem de vocês. Que Miyazaki consiga abençoar o round dele. Obrigado, Melo. Olá, pessoal. Esse é Dark Souls 3. Você pode ter ouvido desse jogo. Eu ouço que é meio difícil. O que vamos fazer aqui é... O padrão. E para começar isso, vocês podem me fazer um favor em chat. E vai retirar, né, parte da armadura. Para poder conseguir ter mais velocidade. Reduzir o consumo de estamina e também poder, né... Melhorar o roll dele. Esse comecinho não tem muito segredo. Provavelmente ele vai ir direto para o boss. Isso vai ir direto para o boss. Então... Tem também um path alternativo. Onde ele parar para poder pegar uma tinta livre, né. Para poder... Recomunizar Souls. Mas provavelmente ele vai... Fazer o path aí... De... De... De rush, né. Ele não vai fazer nenhuma... Nenhum tipo de coleta... A mais do que... Deveia. Ele vai usar uma strat de 5... De 5 fire bomb, né. Onde ele vai... Quebrar o boss. Usando 3 fire bomb. 3 fire bomb. Quebrar o boss. Quebrar o boss. O que faz o boss levar mais dano. Então... Quebrar o boss. Quebrar o boss. Quebrar o boss. E finalizar com a ultima fire bomb agora. Perfeito. Ok. Já entramos no primeiro boss. Vamos lá. Eu acho que devemos apresentar quem eu tenho aqui no comentário comigo. Eu tenho... Um... Agora ele tá se dirigindo a Firelink Shrine. Onde ele... Vai comprar, né. Uma... Uma faca, né. Uma madaga, no caso. E... Um... 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 O... O... Amor Hardbone. E eu estou cometendo todas as coisas em não proprietário. E eu sinto uma mação de Konitzer que a rel slipk. Ah, não. Ele comprou, ele comprou. Me dá. Mas, sim. S-Stock não é o melhor. E nós precisamos pegar ela de login creo que eu l amo aquela máquina. E aí eu vou estar numa situação ao menu rapidísimo eld. Então, eu também fui shopping e eu comprei uma axã, uma pedra, um corte de can ***. Um... 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 do jogo, Dark Souls 3 tem um game bem difícil, é bem fácil você morrer aqui, se você não prestar atenção, você pegou esse caminho para pegar essa resina aí, que vai ajudar no Abuswatt e no Vort, que eu espero não me destruir aqui, tem como três Holos aqui, a Patrôl, nós chamamos eles do Mian Squad, porque eles são meio mal, eles são meio raros, oh, mas eles eram muito bom, foi bom, ok, nós pegamos uma linha, que eu meio que dizer o que, e depois nós vamos passar por eles, então a razão principal que nós começamos com a classe de assassin é por causa dessa pequena utilidade chamada Spook, que eu estou comentei aqui, e também, então, ele vai usar o Spook aí para poder usar o dono de queda, pegou a Raw Jank, ele vai usar no, para dar um upgrade na Shot Sword, mais para frente né, não agora aqui ele pegou o itemzinho, sem ele você não ativa a boss fight do Vort, que é o próximo tal vez não, pois, Nessa boss fight não tem muito segredo, ele vai simplesmente ficar no spotzinho que é embaixo do blot, ali é um spot seguro né, é bem difícil de acertar ali na primeira fase Mas o hitbox não se extende até embaixo dele, então o que você faz é chegar embaixo do seu sangue e spam as tantas ataques que você puder, e ele entra na fase 2, que é onde ele encarga agora E ele encarga sempre do mesmo jeito, ele encarga 3 vezes É muito difícil de se evitar O método mais safe de você matar esse boss é deixar ele fazendo a transição, fazer a transição né, de fase E bater nele enquanto ele estiver rugindo Ele vai pegar o Lourinho Skull, que vai ser muito útil lá pra frente na escadaria do Pong Chiefs Tem um boss que eu realmente despejo, que faz aquele boss como um cakewalk E também tem alguns cachorros que vão tentar me comer depois, que as Skulls vão me cuidar Então basicamente o que aqueles Skulls do que fazem é que eles distraem os inimigos, eles levam o agro Ele deu esse clear out ali, por causa que os mobs deram um block ali, e quando você dá clear out no Dark Souls 3, você reseta a posição deles A nossa parte é que ele vai fazer algumas coletas de alguns itens importantes, né, como resina e fragmentos de frágico de gestos Eu acho que nós devemos falar um pouco sobre o quitout, sim É tipo, é, é como o lão de armas da arma da linha E provavelmente ele também vai pegar uma pedra de infusão de destreza, não, não vai não Deveu só pegar mesmo as resinas Mais pra frente nesse caminho Tem um lagartinho onde você pode pegar também uma pedra de infusão de destreza, né Acho que é joia afiada, afiada o nome, não lembro Essa parte que vai passar agora é muito chatinha velho Tem uma porrada de escravinhos aí Então Perder a run aqui é Bastante comum Ainda mais no início, ele conseguiu passar por perfeição Não teve muitas dificuldades Agora ele vai aproveitar O Spook Para conseguir alcançar o elevador Para poder economizar tempo Não precisava esperar o elevador subir e descer Ele vai atacar, ó Ele vai atacar, ó Porque quando você dá esse Esse ataque na queda Ali você é empurrado pra frente Aí você consegue Ganhar um tempinho assim Ele vai atacar, ó E vai se apontar, semelhante Descobrar para você E não faz nada Bom guarda Aqui já é uma boa hora de fazer donações Isso é só um monte de ruas sim, certamente vamos ver aqui então, para aqueles que não sabem depois disso, provavelmente se pudermos elevar um total de 250 mil dólares nessa próxima parte aqui do mapa do World of Sacrifice ele vai coletar alguns itens muito importantes para a run, que é o item que você consegue fazer infusões nas suas armas e um escudo que é a passiva dele quando você estiver usando ele aumenta a sua regeneração de estamina essa fogueira aqui que ele vai pegar agora esse QROT foi por causa do cachorro porque o cachorro seguiu ele mas quando o cachorro não não segue ele pega ele pega direto a fogueira fogueira estratégica aqui porque mais para frente ele vai precisar ir para o sábio de cristal então ele já chega a ter ele mais mais rápido através dessa fogueira então ele vai Esse Quiraut também foi por causa do Black Knight que estava seguindo ele. Agora ele vai pegar a Rúlia que vai permitir que o Ferreiro, André de Firelink Shrine, faça infusões na arma dele. Então nós também pegamos dois mais importantes, nós pegamos o Ferreiro e a Twinblades, o que é interessante, como a conveniência desses dois itens que estão perto de um outro são como um melhor amigo de Speedrunner. Como, esse dos�mães tem que ter ne... Oh, oh... Só durante um março, oh meu Deus... É isso pode acontecer, é bem raro mas pode acontecer. As Twinblades e o Ferreiro e a Coal.... Oh meu Deus... Eles são significados por um outro, porque o Farron Coal te permite upgrade com o Sharp Gem E o, um, desculpa pessoal, eu pensei que esse cara ia me matar E o Sharp Twinblades do Sharp Twinblades nos dão o maior DPS para essa corrida Então, é por isso que é muito conveniente que o Farron Keep E liberar a passagem para o Abysswatch Esse mapa aqui, fazendo essa rota pode ser bem difícil Morrer aqui é bem fácil Os mobzinhos aqui tem muito dano É tipo, o que no meu mundo? Eu não tinha visto isso há muito tempo Ok, legal Você sobreviveu, então tá ok Então, isso é o Farron Keep O Fudge always diz que se você é um fã do color branco, esse é o lugar para você Porque isso é só um... Realmente legal na paleta de color aqui Obrigado Miyazaki, nós esperamos a sua Poison Swamps e Elden Ring É, eu consegui agora, é... Ativar a segunda A segunda O interruptor no caso O interruptor ali que ia abrir a porta, não sei o nome disso Normalmente, na verdade, nas ruas com glitches, tem um skip de death cam que passa a toda a área Acho que foi pioneirado pelo Mr.Distr Ele pegou a Titanic ali né, que ele vai usar para poder... Ele precisa de 2 Para poder deixar a Raw Shots hoje mais um E ter um pouco mais de dano contra o Hobbs Watchers Sim, ele não acreditava em mim, mas... Se eles pegaram tudo... Provavelmente é um dos melhores giftes do jogo, eu diria Sim Alguns de nós gostam do color branco, então aqui estamos, correndo no Swamp e no Speedruns de Witchless Bom, aqui ele vai fazer a primeira volta à base né, primeiro Pit Stop Onde ele vai deixar, provavelmente, a Raw Shots hoje mais um E vai infundir né, e vai upar Além de aumentar ali, o número de eixos né, esse próximo boss aqui, eu diria que é o primeiro assim, boss de desafio mesmo dessa run Que é o Hobbs Watchers, apesar de ele tem uma luta bem simples até velho, não é tão complicado de lutar contra ele O Hobbs Watchers, ele pune muito o seu erro, então qualquer R.O. ali pode ser fatal Ele pode te matar em apenas um combo, então Tem que estar muito atento, tem que... Nessa luta você tem que... Esquivar muito velho Tem que rezar para o Miyazaki não te matar nessa parte aqui É isso que é um boss fight, apenas o mais swole pessoas Usually survive this fight, então We're looking for a few things Mainly, the main thing that we want this boss to do Is to forget that he's a boss And just, like, stand there and let me, like, bop him with my sword But, you know, sometimes he does that and sometimes he doesn't do that So, we'll see what kind of guy he's being today And by guy, I mean, 3 times he's getting the boss, but he's getting the boss Let's see how it goes Oh boy Oh boy This clear out aí foi estratégico, né, pra ele não ser pego no iframe There is another speedrun that fights them, but with, like, a way more powerful weapon So... Let's see how this goes I actually invented the strat that we use today We call it, appropriately, the Matt Strat There he is We'll need a little bit of damage Yeah, this fight is rough than 90% Now he has to end with this first phase, the more rapid possible, before that he's being very bad Yeah, he's being very mean I mean... What? Ok Ali ele deu um roll pro lado sem querer, mas... Acontece This is... This is a boss fight Alright, cool I was holding my breath A pior part já passou, né, agora tem a segunda fase que é bem mais tranquila No entanto, essa é a fase que te mata com o combo Se você cometer qualquer deslize Space 2 is about the same, but it gets a little bit scarier Because now the sword's on fire And it leaves, like... I have a flaming sword too, though, so it's fine Oh, speak of the devil... I think I talked about that pretzel swipe in the interview earlier Yeah, the double swipe or pretzel swipe is one of the most hard-hitting attacks in the entire game Given to one of the first bosses It's a little bit rude It's... A little bit rude It was very according to plan It was very fast It was very fast It was like... Yeah, go It was very fast Uh oh You... Do I need to stop? Ok I'm just chill with the bonfire Yeah Yeah I know The one The one N% Flash and Screen Até o momento a run tá lá boa Ele não pegou um RNG Tão ruim ali no Nobiswatch Até que foi um RNG Decente Dark Souls Dark Souls matou até a transmissão O câmera mental vai piscar Qual o tempo médio desse N%? Gente, cara, o tempo base, assim, tipo IGT, né, que é in-game time Geralmente é uma hora Mas RTA um pouco mais A few donations A few donations How about this one? We have a $500 donation From Harry Valverde Murillo Who says, had to donate to such a good cause With a heart There's a lot of panic baskets in the chat right now But how about we see some Some less than threes in the chat For the tech crew Thank you so much to Anonymous For your $250 donation They say thank you to MSF And all GDQ volunteers and staff Thank you, Anonymous It's always donations From viewers like you Whether it's $250 Or $25 Or even $5 Everything counts Everything adds up And we're all here for a great cause So it's At least for me It's highly appreciated This one's in reference To the SM64 70 star blindfolded run That was just completed by Bubzia Kevin J donates $250 And they say, wow That was a historic run I absolutely agree I was saying I feel like we were watching A legendary moment Peach Boy Donates $50 They say, hello from Sweden Having a watch party With a group of friends And enjoying our childhood games Getting absolutely obliterated Keep up the great work And shout out to everybody involved Thank you, Peach Boy Does anybody remember The spam this beam To bring back the stream That'd be fun right now How about this one Deluge Donates $50 And say, today is absolutely Packed with amazing games Let's get that SMB3 100% run That is coming up later On today's schedule They say thanks to GDQ The runners MSP Donors And everyone who makes This event possible It brings so much joy Into my life During the week of the event And beyond As I go back And digest the runs I miss live Let's 100% SMB3 And I do want to mention That we are Less than $50,000 We're just over 45% I'm so excited To see that run Have you all seen Demon's Souls? Cara, se o Miyazaki Apontar o Deu da Morte Para a tua run Não tem o que você fazer Cara Não tem o que você fazer Particle physics The sound design Ah, oh my gosh I'm so excited To watch that later But only if you can make it happen We need the power Of viewers like you We need your donations We must hit that incentive We have until the end Of this run To make up The next $45,000 So When you donate Make sure you are selecting At least for now The Demon's Souls remake As your incentive You're allocating That donation money Towards that goal Shadow Shadow Manji Donates $250 Opa Fala aí Lead Let's go Ah, membro da host fam Aqui Frozen Flygon Ah, eu fiz uma Celeste run earlier in the week Donates $19 E eles dizem Throwing in my donation For host fam Só porque eu tava Rapado com um Des-3 E de monstros Acontece, cara Acontece Acontece Thank you Frozen Flygon Let fire rain down Donates $100 With a very simple comment They just say Demons Anonymous Anonymous Donates $50 And says Who doesn't want More GDQ Another legendary GDQ host Argic Donates $20 And says Hey folks It's overnight Here in Scotland Trying to stay up All night To celebrate the finale Live with you all Host family You are all wonderful And cheers for a fantastic week Here's $20 To get that bonus Demon's Souls run Let's extend SGDQ For a little longer Let's hit 2 mil Yeah I also donated $20 During the last game Like I said everybody Whether it's $20 Or $5 Or $50 It all adds up Thank you to the fifth mat For your $700 donation And they simply say I see souls I donate Thank you to Lily P For their $25 donation They say Shirts ordered Channel sub Time to get in my donation I challenge Twitch chat To a $25 donation train Let's get that last bonus game I agree with you However I'm one for organization Calma A gente daqui a pouco Já tá voltando aí Aí ó Já tinha começado? Sim já tinha começado Só que Houve algum problema Ali na transmissão Tava piscando a tela Aí tiveram que parar Pra resolver Aí tamo de volta aí Quarun Ok Eu tenho notícias O stream está fixado Pelo menos por agora Nós vamos voltar com o Mad Apocalypse Agora Agora Eu acho que nós vamos voltar com o Mad Apocalypse Então Agora ele vai atravessar esse mapa aí E coletar ali né Provavelmente a A A A A pedra de infusão né Que vai permitir Que o Que o A lâmina gêmea de mercenário Né Scalic com destriza Né Carthus Ou o que é chamado É isso que é chamado? Carthus Catacombs? O que é esse lugar chamado? Sabe correcto É a chártir Claro que tem os esqueletos do jogo Que tem Que tem A 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 E provavelmente vai pegar um anelzinho aqui né, que vai aumentar, é uns 3 pontos em destreza, creio eu. Nós conseguimos, ah, normalizar algumas coisas. Ah, foi que esse cara rompeu o poto? Ele melhor não, eu ouvi um. Provavelmente agora ele vai fazer o fence skip né, que é simplesmente pular esse murinho aí. Fence 38, certo? Não é tão fácil de fazer esse skip né, como parece, mas... Eu também tenho muita dificuldade de fazer esse skip, por isso que eu nem faço nas minhas runs. Mas se você consegue fazer esse skip, você economiza aí uns bons segundos. Uns 10 segundos se não me engano. Aqui ele pegou uma cinza umbral né, que vai dar acesso a ele a resinas de sangramento. Ok, nós conseguimos, nós conseguimos. Tudo bem. Ele simplesmente vai dar essa cinza umbral pra Moira lá em Firelink Shrine e ela vai passar a vender pra ele resinas de sangramento. E também é titanita pequena né, pra ele poder upar a lâmina de gêmea de mercenário. E nós conseguimos. Pro mais três. É, pro mais três. É, pro mais três. É um boy's gimmick. É um boy's gimmick. Ou seja, não há bem uma luta, simplesmente ele vai... Vai ter que... É... Quebrar esses... As pulseiras, não sei o nome disso. Das mãos dele. E após que quebrar as três que ele tem ali, duas no braço ali de direita e uma do braço esquerdo, a luta acaba. Então, esse é o melhor que nós o encontramos. Ou seja, eu acho que ele é muito difícil. Ela é bem simples. Não tem muito o que comentar sobre ela. E acabou. Agora ele vai voltar né, pra Link Shrine. Pra... Fazer alguns setups pra continuar progredindo na run. Agora, nós vamos fazer um pouco mais de compra. Posso entrar em um pouco? Absolutamente. Eu só quero mencionar mais uma vez. Nós estamos planejando um trem de donação de 25 dólares em 25 minutos. Um... E assim também, já é, para saber que você percebeu um tremendo um tremendo como esse... Um... 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 Ok, então estamos em volta no Espanhol, vamos tomar um pequeno detour para nos pegar um pequeno doce para progredir o jogo, e para conseguir isso, precisamos pagar uma visita para a igreja aqui e ficar com alguns deacons, e no caminho para a igreja nós temos um sábio de cristal uma luta também que não é muito complicada, mas as vezes você pode perder uma aqui com muita facilidade pois o sábio dá muito dano mas no geral se você executa a estratégia que ele vai fazer agora, não tem muito perigo você pode até dizer onde o real vai ser, muito legal eu estava estava dizendo que minha terceira é aberta, você não tem que dizer que oh, nós estamos em hiding o magico? não, não, é um, que é um novo strat que desenvolvemos sobre o ano passado o ano passado, alguém só teve essa ideia de testar o quanto rápido isso foi comparado com algumas das coisas mais velhas que nós estávamos fazendo e nós chegamos à conclusão de que isso foi um lugar para a catedral que é o próximo mapa esse caminho pode ser um pouco complicado mas no geral você perde como 6 segundos não há muito risco de morte aqui só mesmo se você pegar um RNG muito, mas muito ruim dos mobs esperando para o parry ataque e... oh meu Deus sim, faz sentido eliminar o RNG é um pouco mais divertido sim, farmar o RNG é nunca mais divertido então eliminar o RNG e elevar a consistência é sempre muito legal você pode, provavelmente, ler as donações aqui esse é outro segmento longo de correndo essa é uma das minhas coisas favoritas para fazer co-eficiência que ele vai passar agora, né? é cheio de... é basicamente um grande corredor o leve design do mapa, né? cheio de mob então tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção aqui apesar do risco de morte aqui não ser muito grande com o pathing que ele vai pegar agora ainda assim qualquer deslize é caixão o 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 não é comum você tomar essa magia na escosta geralmente o mob erra a magia ali aí teve um pouco de azar aqui levou uma magia na escosta então ele pode fazer esse pequeno turno e então apenas o 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 raramente você raramente você erra e tá aí oh o 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 apocalipse